oi amores eu vi que eu sou gay é a fada ó tá fazendo Live mano lá na turma você repudir mas nesse momento agora ó essa hora aqui ó eu tô fazendo Live só para você ter ideia acabando aqui vai falar porra não segue lá me segue na Twitch vai ter gostosas vai mas vem aqui ó leozinho e e apertou enter Olha aí ó eu falei que a live ia ser domingo a quatro só que eu já tô pensando em o dia para ficar melhor tá ligado fazer de quarta não quinta sexta sábado e domingo é melhor que sábado e domingo galera na escola não sei o que aí se pá vai ficar lá vai ficar semana quinta sexta sábado e domingo ou seja vai ter Live semana que vem acho que na quinta-feira beleza beleza então vai lá de hoje ainda tô fazendo Live beado velho e aí galera hoje eu queria anunciar uma novidade bem legal para nós hoje foram lançadas duas estampas novas na loja as áreas foram feitas por uma artista brasileira chamada Dabo e eu tô deixando aí embaixo os contatos dela para vocês poderem seguir e dar uma olhada em outros desenhos dela e se você gostou dessas estampas que estão sendo mostradas aí ou ainda que algum dos moletons do canal você tem que dar uma corridinha porque vai ter uma promoção a partir de hoje até sexta-feira não tá mano e ganha duas camisetas depois disso os moletons da loja vão sair do lá então talvez seja a chance de você comprar um dos moletons antigos e já levar duas camisetas dessas estampas novas cada compra de roupa dessas ajuda o canal e eu espero muito que vocês gostem porque a gente fez com o coração é bonita sushi versus rio enviado do meu iPhone parece ótimo é a partir do outro vídeo que a gente vai ver não é caraca juraski parque cara eu acho que o meu nome vai parar de latir daqui a pouco a morena vai latir ouvindo esse cachorro eu tô participando e não tem nada esse aqui parece bom meu amigo eu tô aqui na casa de júnior gamer 12 desafio jeba please é outro daqueles tem que baixar eu tenho medo desse que tem que baixar porque um cara mandou um desse tem que baixar antes e era muito cara de vírus tá ligado meu arquivo HTML caralho vamos ver a história de Walletton esse daqui eu acho que tem meu nome é velho de Breno vejam que a thumb desse vídeo é um chinelo nossa é conceitual assim o velho toda uma cidade que não tinha muitos amigos oi eu sou o Enzo o meu da que isso eu estou trazendo é vingador de dois é meio a parte dois da guerra infinita desafio rádio tá bem merda 39 segundos agora vai vou aumentar o vídeo para a galera beleza o que é tutorial 12 aqui para você porque é sempre 12 mano ele já tem lá gravação atualmente aí para vocês aí você vai abrir o seu áudio entendeu você vai clicar em rec aí pronto vai estar gravando aí quando você quiser parar você clica em stop aí vai estar aqui seu vídeo o meu vai estar um trenzinho aqui do áudio que é porque eu não tenho uma chave eu tô aceitando carlos adriano cid mandou vim te mandar a minha hora é muito foda mano ele fez o tutorial do áudio porque os ganhadores de ganhar a chave do áudio cara esse maluque é gente pra caralho bradiat mais linda no multiverso sem brincadeira é linda esse vídeo eu acho que estou apaixonado eu tenho que falar com o microfone do lado do que precisava ser tá ligado tô ficando desconfortável já com o tempo da cena eu já entendi eu tô muito apaixonado cara eu tenho que falar com o microfone do lado de estômago tudo bem com você você quer transar comigo ninguém ninguém vai namorar comigo eu tô que pariu eu dei minha vida adeus o final é triste eu vou morrer o final é tão triste eu encontrei um inscrito na universidade agora o vídeo me enviai pelo correio tá aparecendo aqui no estacionário nossa essa universidade é grande é o nivra tá ligado eu me sinto como se eu estivesse é no google street view eu me sinto como se eu estivesse pelo google maps isso aqui nossa é tá é um vídeo do carteiro fantástico agora eu irei caralho o cara é muito ágil cinematografia ele não segurou o shift ele não segurou o shift tá todo esmagado nossa caralho olha só mas que legal ali pela frente eu vou lá olhar o que que é que que é uma pessoa ai meu deus eu sou muito fã do seu canal meu deus caralho eu sou muito fã do seu canal eu sou muito fã do seu canal o caralho o caralho o caralho olá inscrito o que você falou que é fã do meu canal o que você falou que é fã do meu canal é isto não meu amigo é cito piada de veterinário que ninguém vai entender é o mec pra ver se dá graça o vídeo do desafio o vídeo não tem um minuto mas ta ai veja até o final porque que nunca tem um minuto é um cara comendo tem 19 segundos não era um diabo que era se você não viu o que aconteceu é porque de direito autoral eu cortei mano o vitor reclamava muito de direito autoral mas ele botava 50 minutos de música porra quer ver não falei aqui ó homem homem lobo lobo que não é um lobo faz vídeo pra ganhar que de action pode zoar eu deixo e divulga o meu twitter tamo junto ele não colocou o twitter dele pra eu divulgar mesmo que eu quisesse 7 minutos meu deus o olhinho dele ali é muito assustador sim é meio bizarro parece que ele decepou um lobo é fica no vale da estranheza pera que que ta acontecendo aqui no canto da tela ele puxou a esse emoji aqui ele é muito cansativo é o fake emoji o público duvido é só criança o público duvido é só criança mano caralho que eu bufada não eu fico puto porque teve um tempo no canal e que o carro sex sex ai virou meme ta ligado aqui no canal piadinha interna tanto que a galera comenta até hoje não ai vinha um maluco no instagram de 8 anos de idade sexo leozinho ai eu vei as fotos maluco com 8 anos mano eu ficava meu deus estou criando uns monstros caralho o que é isso ta passando um cocôzão hoje hoje ta parecendo um cocôzão mesmo puta que pa hoje é que foi o que eu fiz hoje olha essa porra caralho meu deus esqueci de botar açúcar eu vou botar agora foi assim meu deus faltou açúcar essa bosta ai 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 virou bosta mesmo agora o canal do sangue ó ó ó ó ó 1 1 2 3 4 tá bom eu acho isso matei cara tá duro duro essa borra cara que coisa horrível ii boi eu já falei quem faz existe mando eu faço ficam assim mas quando eu faço fica essas... meu deus do céu bora pro vídeo Hoje cara, não vou dar pontos pra ti, primeiro porque teu vídeo tem 7 minutos, segundo porque tu deu um soco no futebol hoje, desafio do action, aqui está um vídeo, está como não listado, caso esteja com problema, o que é essa foto? O nome é Bolsonaro, beleza, lá vem coisa boa, tem 1 minuto exatamente, não, agora carregou, tem 59 segundos Se você tiver vendo esse react, e você, é um daqueles apoiadores de Bolsonaro, que criticou o Nordeste, ó pra você, seu curro Nordeste é foda Isso é um elogio É literalmente uma propaganda O cara colocou um texto no fim de 7 segundos Muito bom Acompanha pro Bolsonaro aí, pra quem não queria voltar no Bolsonaro antes de levar uma facada Meu editor bugou, então tá aqui os arquivos Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que eu finalmente consegui ter No Minecraft No Minecraft Eu deixei aqui nas pedaços, esses blocos aqui, só de proteção pra... Ele tem... Uma rola na boca, é por isso que ele fala de jeito Anderson Anderson Ok Me segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Se querer Se querer Engarguei com mingau Vou falar Ainda em 2018 já tem um meme já de colocar só o nome nas coisas, pô Roberto Acabou Tá bem Eu tô um pouquinho confuso com o que eu acabei de ver Ele mostrou a primeira casa dele Do Minecraft, mas mostrou Eu gostei muito do Finn, principalmente Eu vou dar um favorito só pelo Finn Pelo Anderson do Finn Me captou a atuação dele no Anderson Assista a história emocionante do canal Gemma Please no YouTube Você vai chorar de emoção Não dava pra enviar o vídeo sem ser do YouTube, pois tinha mais que 20 miligramas Por favor, assista Tá, tá É o cara mijando É, é o cara mijando Meu Deus Oi, criança Oi, criança Souber a história Do Gema O Gema O Gema Era um boneco Foi desenhado no papel E tinha um verbo chamado Please E o seu pior inimigo Era a garrafa chamada Zezão do Banho Que? Um dia Ele conheceu O arpa do banho Dentusso E eu Por que Dentusso? Ou eu vi com vergonha O áudio morreu É, o áudio dele morreu Sim Fumava O áudio voltou Fumava Ele ofereceu isso Um dia Os pendrives Mas como chama a polícia Uma pendrives Ele aceitou Tá aí um fato, galera Uma pendrives Uma pendrives E assim Ele ficou doidão E descobriu Que era um helicóptero Que? Tá mais merda do que a bosta do meu cachorro Que eu recolhi hoje de manhã Vamos ver Projeto 0724 Ah, acho que esse aqui dá pra ver Acho que esse aqui dá pra ver Aí, ó Ah Esquece Ah, esse aqui dá, esse aqui dá Pera, tem dois Ele mandou um vídeo top de oito minutos E um vídeo de 37 segundos Nunca brinque com splinter As três da manhã, morri Ah, mano Eu gostei muito desse começo O lugar que comprou O cara tá usando qualquer outra coisa E aí, galera, beleza? Vamo trazer um vídeo muito top Que vocês pediram muito Nas gravações passadas Nos comentários E aí, mano Traz vídeo na pracinha O que galera tá fazendo atrás? tá muito da hora e aqui eu tenho fala fala bem para caralho só não olha só vai ter um fumando meia select cara é tão maconheiro que ele não pode ver duas pessoas conversando juntinha no canto de uma praça que o cara já pensa que esse maluco ele tá fumando tá fumando que esse maluco ali tá te falando com isso errado cara não se inscreve no meu canal mano vai no instagram lá segue mas não divulga não né a galera sempre fala se roda mano tem uma interação ó é só isso que eu tô pensando durante o vídeo inteiro olha olha as camadas que tem nesse corte de cabelo é verdade tipo um coque que tem tipo um outro coque embaixo da escola tem uma linha ele tem tipo um desenho no cabelo e tem tipo um coque depois o berno fernandes é bem feito a cara do moleque nossa mano vamos fazer o que eu tô fazendo de verdade o mano meu irmão eu acho que eles estavam gravando vai tá ligado e aí esse é o maior problema de todos Tu começar a atuar depois do vai Imagina aqui, ó, vai Não, vocês ouviram? Ele me fez a atuar E aí se recortaram, deixaram o tempo todo de antes Tem que dar um espacinho de tempo Entre o começo da atuação e o resto Isso aqui parece coisa do carteiro cósmico O negócio é amador O carteiro faria o negócio dessa de mim O carteiro faria o negócio dessa Acabou então Ah, Leandro, por que tu não deixa o curso? É porque você já falaram até que o Victor já nem recomenda mais também Mas é isso De qualquer forma Já que é isso, né? Ó, eu tô em live, pô Vai lá, eu tô assistindo um monte de coisa lá, eu acho Eu acho que é isso mesmo Vai lá ver Comer pra vocês vão gostar Eu acho Ou não Pode ser, eu não tô ligando